Os confrontos começaram após o reforço nos postos de controle dos bairros árabes, por causa do atentado que matou um bebê. Na quarta-feira, um palestino jogou um carro contra uma parada de ônibus, que deixou ainda seis feridos, além da menina que perdeu a vida no hospital. A polícia israelense atirou no motorista, chamado Abdelrahman Shaloudi, durante a tentativa de fuga. Os manifestantes, a maioria mascarados, jogaram pedras nas forças israelenses nesta quinta-feira. O governo do Estado judeu afirmou que vai aplicar tolerância a zero ante qualquer tipo de violência na Cidade Santa. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, ressaltou em um comunicado que Jerusalém Unificada foi e continuará a ser a capital de Israel para todo o sempre. A família de Abdelrahman Shaloudi, muito abalada pelo episódio do atropelamento, mostrou a foto do rapaz de 21 anos.